Todos os recursos do orçamento federal que estavam contingenciados foram liberados hoje. O anúncio foi feito pelos ministros da Casa Civil e da Economia. Isso significa que os ministérios voltam a ter acesso a quase 14 bilhões de reais destinados a investimentos em políticas públicas. O governo anunciou o fim de todos os contingenciamentos de gastos de 2019. São 14 bilhões de reais que vão permitir aos ministérios realizar mais políticas públicas. A liberação de recursos foi possível porque o governo reduziu gastos e obteve receitas extraordinárias, como, por exemplo, o dinheiro arrecadado no leilão de petróleo excedente da sessão onerosa. É a vitória de um governo que foi primeiro cauteloso, depois um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós, em nenhum momento, flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante. Nós, desde o primeiro momento, começamos a reduzir o tamanho do governo. Na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. O déficit fiscal de 2019, que ocorre quanto as despesas são maiores que as receitas, também reduziu. Passou de 139 bilhões para menos de 80 bilhões de reais. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado. O que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o orçamento de 2020, que vão complementar o projeto já encaminhado ao Congresso Nacional. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o ano que vem também.